Joana Mendonça, uma executiva para homem nenhum botar defeito. Entre amigos, apenas Mendonça. Uma mulher diferente, com um gosto um tanto duvidoso. Se algum engraçadinho vier te incomodar, é só falar comigo, viu, bonitinho? CT a bordo, em Vale Atena Ver de Novo, a partir desta segunda, uma e meia da tarde.